Gente, falando agora sobre a Lagoa Maior, de acordo com o ambientalista Manuel Pimenta, a bomba d'água que existe na segunda lagoa estava ligada há mais de 15 dias bombeando água para a Lagoa Maior sem necessidade. E já que nós estamos aí no período de chuva, todo esse desperdício, segundo ele, vai fazer falta mais pra frente. São milhares de metros cúbicos de água bombeada para a Lagoa Maior todos os dias. E toda essa água está vindo da segunda lagoa. Para o ambientalista Manuel Pimenta, é um crime esse desperdício, já que estamos no período de chuvas. O volume de água que está sendo bombeado para a Lagoa Maior é imensurável. Mas já com uma equipe que eu tenho na ONG, que tem alguns engenheiros ambientalistas, engenheiro civil, a gente já calculou mais ou menos que a gente, nessa onda que está aqui agora, a gente perde, em média, 200 litros d'água por segundo. Se você pensar que essa bomba fica ligada 24 horas, eu não consigo nem fazer as contas de quantos milhões de litros d'água que a gente joga por dia fora. E se contar que essa bomba está ligada há 15 dias, vezes 24 horas, é impressionante o número. Então é uma coisa assim inadmissível. Para o ambientalista, o momento é de fazer reserva das águas de chuva. E ao mesmo tempo a gente mandando essa água maravilhosa, que pode ser até potável, embora aqui da Lagoa Principal. No momento errado, um manejo totalmente errado, porque a gente tinha que estar fazendo essa reserva de água lá na Segunda Lagoa para estar bombeando essa água em meados de junho, julho, agosto, quando a gente tem o período de estiagem mais forte. Se você pensar que se eu mandar agora fevereiro e março, abril, 30, 40 dias, 24 horas, Se eu passar isso para junho, julho e agosto, e mandar 12 horas, em vez de mandar 24, eu consigo mandar em uns 80 dias água para a Lagoa Maior. Então eu não vou ter problema de secar a Lagoa na época da estiagem. De acordo com o ambientalista, neste período de chuvas, o ideal é que a bomba seja desligada e que a Segunda Lagoa retenha toda essa água, encharcando a área de preservação permanente. E no período deste age, aí sim, essa água viria aqui para a Lagoa Maior. E o que estamos vendo é desperdício de um líquido tão precioso que vai fazer falta no futuro. Ele, além da Lagoa, ele criou a área de preservação permanente, que é a APP. Essa APP é justamente para isso, para quando a temporada de chuva vier muito forte, quando a caixa da Segunda Lagoa estourasse, ela era para estar acumulando essa água no entorno dela, o que é fundamental para manter o lençol freático e manter o nível de água bem alto. Tanto que ele acumulava tanta água na Segunda Lagoa que a gente trazia essa água da Segunda Lagoa para essa lagoa aqui por gravidade. Hoje a gente não consegue nem por bomba, porque houve uma intervenção no entorno da lagoa, criou-se um barranco em torno da Segunda Lagoa, limitou a caixa e, a partir do momento em que ela começa a estourar para fora, quando eles fizeram um plantio também erradíssimo, fizeram um plantio na APP, um plantio de árvores, que não existe árvores em APP, e, por outro lado, mais agravante ainda, porque se eu não estouro a caixa para fora, se eu planto árvores, as 1.500 árvores que estão lá vão chupar o restante de água que tem no entorno. Segundo o ambientalista, todo o excesso de água que a Lagoa Maior recebe, ela acaba jogando fora, e essa água desperdiçada fica presa na galeria, que vão para a região do Zucão. Não podemos jogar essa água fora, até porque essa água jogada agora, limpinha, dentro da galeria de água de chuva, que vai sair lá no Zucão, ela não sai, ela fica acumulada dentro da galeria. Isso ocasiona o quê? Focos de dengue. Então, a gente comete três crimes ao mesmo tempo, bombeando no momento errado. Poderia estar fazendo isso de uma maneira correta, maneira certa, e que não teria problema para ninguém, que a Lagoa estaria satisfeita, que vai prejudicar a Lagoa. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e se bobear, meus netos, meus vossos netos, não vão ver mais a Lagoa. A gente está correndo sério risco de perder esse ambiente maravilhoso.